Oi meninas, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo mais esse vídeo e hoje eu vou fazer uma make um pouco diferente, porque eu vou testar os produtos pela primeira vez, então isso é meio que um teste fala dos produtos, nem todos é a primeira vez, mas alguns eu vou usar pela primeira vez, outros eu tô em começo de testes e bem pouquinhos eu já tenho uma opinião bem formada sobre eles, que já são produtos mais antigos, mas a maioria eu vou estar testando aqui junto com vocês vou dar minha opinião, se eu acho que vale a pena, se não vale a pena, se são bons produtos ou não claro que na primeira impressão, se vocês gostarem de algum dos produtos, deixa aqui nos comentários que eu trago resenha específica sobre eles, tá? Faço mais testes e trago resenha e todos esses produtos que eu utilizei nessa maquiagem vocês encontram na Santa Helena vou deixar o link aqui do Instagram deles e também o endereço, né? Então se vocês querem saber os produtos que eu usei, se eu gostei, se eu não gostei, qual foi a minha opinião vem comigo! Mas antes, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade ative as notificações, convide as amigas pra virem, compartilhe, favorite e também não esqueçam de passar no meu Instagram, tá aqui embaixo, tá o link pra vocês e lá eu conto várias coisas, várias novidades que às vezes não vem aqui pro canal. Tá bom meninas? Um super beijo! E agora sim, vem comigo! Então meninas, vamos começar, né? Hoje eu vou utilizar vários produtinhos que eu ainda não testei mas então minha pele já está limpa e eu vou utilizar primeiramente essa água termal, tá? essa água termal da Ruby Rose. Lembrando meninas que a maioria dos produtos usados aqui você encontra na loja Santa Helena e eu vou deixar linkado aqui o endereço e também o wig deles pra vocês estarem conhecendo, tá? Então primeiro eu vou espirrar a água termal Se vocês não sabem pra que serve a água termal, eu fiz um post explicando sobre isso no meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, linkado, tá? a página do post pra vocês irem direto pra lá Então eu passo aqui a água termal e deixo ela secar naturalmente Agora que a pele já secou, eu vou utilizar a base, essa daqui, Natural Look da Ruby Rose tá? A minha é a cor Nude 3, essa daqui Eu estou também testando ela, logo sai resenha pra vocês, eu já usei algumas vezes mas vou deixar pra fazer a resenha mais pra frente, assim com mais detalhes Então eu vou aplicar aqui na minha pele Resenha completa sai depois E vou testar, meninas, essas esponjinhas aqui, olha Vem essas duas, elas já estão molhadas, elas são bem fofinhas que são da marca, que são da Beliz, tá? Então, elas são bem fofinhas e eu vou testar pela primeira vez aqui com vocês Então vamos lá Vou aplicar aqui Elas são pequenininhas e são mais, assim, pra detalhes Mas como eu quero testar, eu vou aplicar a base também com ela E aí o corretivo eu aplico com a pequenininha, tá? Então vamos lá Olha a cobertura E essa é a cobertura dela Vou aplicar aqui do outro lado e já volto E é assim que fica a aplicação dela, tá? O que eu achei, meninas, principalmente da esponjinha Porque a base eu vou vir falar em outro vídeo com vocês Mais sobre ela Eu gostei muito Lógico que a esponjinha acaba absorvendo um pouco de base Mas eu achei que não absorveu tanto assim E ela é extremamente macia Muito gostoso de usar ela, tá? Por enquanto aprovado Pra corretivo Eu não tenho nenhum novo pra testar aqui com vocês Então eu vou utilizar o meu velho amigo da Tracta Esse daqui é a cor clara, tá? E é o de efeito mate Vou aplicar aqui Inclusive o meu já está acabando Vocês encontram ele também Tá? Na Santa Helena Com a esponjinha menorzinha Com a esponjinha menorzinha Eu vou aplicar ele então Pra testar A esponjinha Muito macia também E o fato dela ser bem pequenininha Facilita muito A aplicação de corretivo Ou O que você for aplicar Nessa área dos olhos Eu achei bem Bem fácil de trabalhar com ela Nessa área Tá? Pronto Agora Eu vou passar pro contorno O contorno Eu vou utilizar Essa palhetinha Com a enumeração Tá? Vou utilizar o contorno Vou pegar aqui Meu pincelzinho Da Macrylan O A04 E vou aplicar aqui Ele esfarela um pouco Tá meninas? Mas assim Nada que incomode Demais Vou aplicar aqui Do outro lado Mas dá uma leve Esfarelada Tá? Mas tem uma ótima Pigmentação Eu prefiro que ele seja assim Do que aqueles Que não pigmentam nada Que você não consegue Esfumar De tão compacto Que é, né? Então Também vai ser ideal Pra você Tá? E na testinha Também Daquele contorninho Pra blush Também vou usar O dessa palhetinha Com o pincelzinho Da Macrylan Esse daqui não tem enumeração Tá? Da linha Eco E vou aplicar aqui Na minha massazinha É bem pigmentado Tá meninas? Cuidado pra não ficar Patati patatá Né? Mas é bem pigmentado Tá por enquanto Marcadinho Mas Logo suaviza A hora que eu vier com o pó Pra selar tudo isso daqui Tá? Já o iluminador Eu poderia testar esse também Mas como eu tô com outro aqui Que eu queria testar Eu vou utilizar o outro Que é da Dailus Faces da Lua Iluminador da Dailu Tá? É este aqui Vem com a tampinha assim Ó Este aqui E vou aplicar ele Então Esse eu ainda não testei Esse da Ruby Rose Também não tinha testado E Gostei meninas O que vocês acharam Desse iluminador? Eu achei a cor dele Bem bonita Ele tem um Na cor meio champanhe Assim Bem bonito Deixa eu aproximar aqui Olha O estourinho que ele dá Deixa eu focar Ó E ele não fica aquela Que eu gostei bastante dele Que não fica aquela Marca Sabe assim Tem alguns Iluminadores Que eles são mais Eles são mais Como que se diz? É Gliterinado Mais grossinha A textura deles E aí você passa E fica uma marca Uma textura mesmo Na pele Sabe? Então Esse daqui não Ele se funde muito bem Com os outros produtos Olha E dá aquele Estourinho bem Ele não é aquele Super iluminador Pá Assim Sabe? Mas ele dá um estouro Bem bonito Ó Pra não ficar Pra não ficar Essa divisão Meninas Eu vou vir novamente Só com o pincel Tá? Do blush Sem pegar mais produtos Mais produto E vou dar só uma Junção em tudo aqui E olha Esse estourinho Ele é discreto Mas é bem bonito E eu gostei Agora pó Também eu não tenho Nenhum novo Então vou Fazer a minha pele Como eu costumo Fazer normalmente Com pó Tá? Selando bem A área dos olhos Com da Vult Esse aqui é o 01 Tá? E vou só tirar Primeiro aqui a marcação Que às vezes fica Do corretivo E vou aplicar Com a esponjinha Pequenininha Da Beliz Tá? E Nariz Queixinho E a testa Onde eu tenho Bastante Marquinha Agora com o pincel De pó Bem fofo Esse daqui é o M101 Da Macrylan E eu vou vir No meu pozinho Da Ruby Rose Que já tá Super usado Amo esse pozinho E vou aplicar Em todo o meu rosto Tá meninas? Fazendo movimentos Circulares Por cima Da onde eu já apliquei Menos no olho Tá? Em volta do olho Eu não vou aplicar Na palpebra móvel Mas no restante Do rosto Eu aplico Em todo o meu rosto Porque daí se tiver Alguma chinelada Alguma coisa que tá Mais forte Ele já suaviza E ficou a pele Vou preparar Minha sobrancelha Com essa paletinha Que a gente também Vai usar Como paleta De sombras Que é a da Tracta É a cor Glam Tá? Então eu vou preparar Minha sobrancelha Usando Esse tomzinho Aqui Vamos ver se dá certo Porque afinal de contas Não é o propósito Dela, né? Então agora Com um pincelzinho Esse da Macrylan Vou achanfradinho Vou vir naquele tomzinho De marrom E vou Eu acho que ficou Um tom legal Pra minha pele Só é um pouquinho Avermelhado Então assim Como eu tenho A sombra O cabelo Mais vermelho Fica Normal Vamos então Pra maquiagem Em si Vou utilizar A paletinha Da Tracta Vou Pegando A cor que eu usei Pra corrigir Minha sobrancelha Tá? E vou Aplicar No cantinho Externo Dando Batidinhas É bem Pigmentada Meninas E depois Que eu apliquei Eu venho E esfumo Isso daqui Sempre com a mão Levinha Segurando Na ponta Do pincel Fazendo Movimentos Circulares E De vai E vem Bom meninas Eu adiantei Aqui um olho Pra ficar mais fácil Mais rápido Mas vou fazer O outro aqui Com vocês E vou falar As considerações Tá? Então o que que eu fiz? Depois que eu apliquei E esfumei Esse primeiro tom Eu vou vir nesse tom Mais É Puxado Pro roxinho Esse ele tem Um fundo mais roxinho Roxado Vou aplicar Aqui também E vou Esfumar A bordinha E vou Trazer um pouquinho Pra fora Aqui Não vou deixar Tão arredondado Tá? Feito isso Eu venho Com o tom Bem clarinho E vou passar Aqui na minha Sobrancelha No finalzinho E já selar Todo o restante Aqui Tanto no início Da pálpebra Quanto aqui na lateral Vou já selar Tudo Com essa sombrinha Feito isso Eu vou vir Com a bruma Da Caterine Hill E vou Umedecer O meu pincel Tá? E aí eu vou vir Nessa sombra Cintilante E vou aplicar Aqui Na minha Pálpebra móvel Aqui no início Volto com o pincel Que eu esfumei E tiro a marcação Com o pincelzinho Fofinho Agora com o pincelzinho Fofinho Eu vou vir Nessa paletinha Novamente De Do triozinho Da Ruby Rose E vou pegar O iluminador Vou passar aqui Abaixo da sobrancelha E volto Com o pincel De esfumar E vou esfumar Toda essa bordinha Pra suavizar O esfumado Não ficar nenhuma Marcação Feito isso Meninas Eu vou pra parte De baixo Dos olhos Tá? Vou pegar Um pincelzinho Pequenininho Assim De detalhes E vou vir No primeiro marrom Que a gente usou Usou Fofinho Mas de pontinha Bem pequenininha E vou no No tom Mais roxinho Pincel De esfumar Que eu usei Ali E dou uma Mesclada Em tudo Pra ficar tudo Uma coisa só Ficou assim Meninas Deixa eu aproximar Agora eu vou testar A máscara De cílios Que eu vou testar Essa daqui Da Tracta É a Volume Mia Longa Stream Máscara Vamos testar Ela Ela tem Um pincelzinho Assim Olha Gordinho Eu vou aplicar Aqui Vamos ver O efeito Da máscara Lembrando Que ela foi Recém aberta Tá Então assim Tá bem Novinha Meninas Assim Que ficou Com uma Camada E assim Que ficou Meninas Com a Segunda Camada Vou passar Agora Na parte De baixo Dos cílios E esse É o efeito Meninas Eu acho Que ainda É cedo Para falar Alguma coisa Dela Porque é a primeira Vez Que eu estou Usando Mas assim Na primeira Eu achei Que ela não Deu muito Efeito Mas como eu disse Máscara Às vezes Ela vem muito Fluida E tem que dar Um tempinho Para ela Dar uma Engrossadinha E dar mais Efeito Nos olhos Tá Mas assim Vou testar Vou continuar testando E volto Para falar Para vocês Uma resenha Algo mais Assim Com mais Propriedade Tá Meninas Esse foi o resultado Vou aplicar Aqui um batonzinho Esse daqui Da Ruby Rose 236 Amo essa cor De batom Bora Esse foi o resultado Do olho Da pele O que vocês acharam Desses produtos Né Bom Então agora Eu vou falar Um pouquinho Sobre o que eu achei De cada um deles Individualmente Do que eu testei Novo aqui Tá meninas Então A base Eu gostei Bastante Ela não é Minha primeira vez Tá Vou vir trazer Uma resenha dela Mas eu gostei Já posso adiantar Isso para vocês Esse triozinho Da Ruby Rose Tá De blush Contorno E iluminador E vou fazer um swatch Aqui para vocês Peguei fora de ordem Vou fazer um swatch Aqui ó Bronzer O blush E o iluminador Tá Eu achei Eles são bem Bonitos Bem pigmentados O iluminador Eu confesso Que eu acho Que ele tem mais Pigmentação Do que brilho Ele não tem Aquele super brilho Pelo menos A princípio Eu não achei Mas eu gostei Sim Tá O iluminador Da Dylos Eu simplesmente Amei Deixa eu pegar aqui Com o outro dedo Amei esse iluminador Achei ele lindo Ele é discreto Olha Olha Ele é bem Ele é sutil Mas ele dá Aquele brilho bonito Realmente Gostei muito Super aprovado Não posso falar De duração De De nada disso Por enquanto Porque é a primeira vez Que eu estou usando Mas a princípio Então aprovados Tá Vamos falar agora Sobre a paletinha Da Tracta Vamos fazer Um swatch Aqui também Vamos ver se eu consigo Fazer aqui Olha Aqui tá o tom Bem clarinho Vocês conseguem ver Ele é bem clarinho Mesmo Por isso que não vai dar Destaque na minha pele Aqui tá o marrom Aquele marrom Mais Com toque Mais roxinho Mais Uva E esse aqui Que é o cintilante Cintilante Tá Ó E aí tem uma cintilância Meio metálica Eu gostei bastante Gostei bastante Achei bem pigmentada Achei que esfuma bem Que ela se funda Em uma Cor na outra Tá A parte cintilante Eu utilizei Com o pincel Umedecido Na bruma Porque Sombra cintilante Fica melhor Quando tá o pincel Umedecido E por falar em bruma Eu vou aplicar Essa daqui Da Caterine Rio Que ela tem Camomila Chá verde De aloe vera Tá Pra finalizar Isso daqui A bruma Ela serve Tanto pra Hidratar a pele Quanto pra Fixar a maquiagem Tirar aquele aspecto De pó Da maquiagem Se vocês quiserem Saber mais Sobre a bruma Eu fiz um post Também no insta Vou deixar linkado Aqui pra vocês Sobre as Que normalmente A bruma Pra que ela serve Então vou deixar aqui Pra vocês linkados Ela dá uma boa Refrescância E dá aquela sensação De pele mais Natural Sem tanto pó Enquanto seca A minha bruma Vamos falar Das esponjinhas Sem comentários Meninas Amo Eu já tenho As esponjinhas Da Belize Aquelas Essas aqui Que essa minha Já tá bem sujinha Porque eu usei ela Mas eu tenho Duas dessas Eu gosto bastante E super amei Essas duas pequenininhas Estão aprovadas Ela vem num kitzinho Vem as duas juntas E eu simplesmente Amei Não tenho o que falar Dessas esponjinhas Bem fofinhas Bem macias Eu achei bem ok Bem aprovado A bruma Eu estou amando Não é a primeira vez Que eu uso Mas também não é algo Que está aqui Na minha penteadeira Há muito tempo Vai fazer Acho que Nas duas Três semanas Mas eu estou usando Ela com frequência E tenho gostado Bastante Tá Como eu disse Se quiser saber mais Sobre a bruma Tem no instagram Deixar aqui embaixo Pra vocês Tá E é isso meninas É A máscara Né Que eu não falei Da máscara A máscara Eu ainda não posso Dar uma opinião Deixa eu focar aqui Aproximar vocês Pra verem Olha Foca Não sei se vocês conseguem ver Eu passei a bruma A máscara Deu uma borradinha aqui Tá Então ela ainda não está Bem sequinha Ou não é a prova Ela não diz Que é a prova d'água Então pode ser isso Tá Que ela não é a prova d'água Mas é bem ruim Quando é tão Fraca a resistência Da Da máscara Certo Tirar aqui E assim Ainda não senti Muito efeito Da máscara Mas vou fazer Mais testes Tá Com certeza Vou testar mais ela Vou ver Agora como ela deu Essa borradinha Aqui Vou fazer um teste De resistência De água Se chorar Como que vai ser Mas a princípio De tudo que eu testei Aqui hoje A única que eu ainda Não posso dizer Que eu gostei Foi a máscara Mas eu vou fazer Outros testes aqui E depois eu Trago um update Pra vocês Sobre a minha opinião dela Ou aqui Ou no insta Então me segue No insta Tá aqui embaixo Dicas como agir Tudo separado Por underline E aí vocês E aí vocês me seguem lá Que eu vou amar Ter a companhia de vocês Por lá também Tô tentando chegar Os 10k lá no instagram Estamos com 7 mil E pouquinho Hoje que eu gravei Com 7 mil E 800 Mais ou menos Tô querendo muito Chegar os 10k Então vão lá Me dá uma forcinha Me segue lá no instagram Sem contar que por lá Eu trago muita coisa Também tem produtos Que só entram por lá Não falam muito aqui Então curte lá Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Do nosso cantinho Tá meninas Desde já Muito obrigada Pela companhia Muito obrigada Pela companhia Amei ter vocês Aqui comigo Obrigado por estarem Sempre junto Aqui comigo Deixe seu joinha Se inscreva aqui no canal Compartilhe Favorite Isso ajuda muito Na divulgação E no crescimento Aqui do nosso cantinho Também Não esquece de me seguir Lá no instagram E lembrando meninas Que a maioria dos produtos Que eu usei Aqui Ou todos Eu acho que todos Que eu usei aqui Vocês encontram Na santa helena Vou deixar o link Aqui embaixo Do instagram deles E também o endereço físico Pra quem for de Erestim Região Aqui do rio grande do sul Vocês encontram A loja física também Tá bom meninas Vou deixar tudo aqui Certinho pra vocês Super beijo Obrigada pelo carinho E a gente se vê No próximo vídeo Tchau